E aí, beleza? Bem-vindos a mais um Ask Flops, esse é o Ask Flops 6, eu acho. Eu sei que faz tempo que eu não posto vídeo, me desculpa, mas agora estamos de volta e é isso. E vamos às perguntas. A primeira pergunta já chega me dando um soco na minha terapia. Como você concilia a querer continuar na internet com os traumas de reitos passados? Eu confesso que às vezes foi bem confuso pra mim, na verdade, porque eu acho que em vários aspectos eu ainda me sinto meio travada, assim, tipo... De ter autoconfiança pra fazer as coisas mesmo, eu acho que é normal. Por isso que se chama trauma, porque é um negócio que você meio que carrega com você por um tempo, depois que as coisas acontecem. O jeito que eu lido com isso é com terapia e muito apoio das pessoas que estão na minha vida. Eu acho que a parte mais importante de você passar por um trauma é você trabalhar pra você não ter mais esse trauma, né? Às vezes é desconfortável e às vezes eu fico dois meses sem postar vídeo, mas é algo que devagarinho eu chego lá. Bola pra frente, sabe? Tem que uma hora... Essas coisas tem que acabar. Já pensou em fazer ASMR? Eu já pensei em fazer ASMR, mas eu não tenho um microfone bom pra fazer isso e também eu não sei... Eu não sei como as pessoas reagiriam. Tipo, já falaram pra mim que eu tenho uma voz relaxante, que parece irônico, porque parece que minha vida inteira eu ouvi as pessoas me mandarem calar a boca ou falar que minha voz é irritante. Mas eu aceito os vídeos de onde vier. Talvez eu faça, não sei, vocês gostariam de ver? Que tipo de ASMR vocês gostam de escutar, tipo... Vocês gostam de sussurradinho desse jeito? Ou vocês gostam disso aqui? Fala pra mim aí nos comentários, talvez eu faça um vídeo de ASMR, não sei. Qual o nome do seu corte de cabelo? Ele é lindo demais, Flops. Então, eu não sei, porque tipo... Eu só vou cortando meu cabelo e dependendo... Não sei, depende da vibe que eu tô, assim. Eu vou cortando ele onde eu quero, por exemplo. A última vez que eu cortei ele, eu repiquei ele um pouco e cortei meio que uma franja. Eu tô sempre meio que mudando meu cabelo. Agora eu tô deixando ele crescer, porque eu descolori ele e ele ficou muito ruim. Aí eu quero que cresça essa parte que eu descolori, que tava, tipo, platinado. Pra ele poder ficar um pouco mais saudável, porque ele tá tudo cagado. Qual foi a melhor coisa que você aprendeu com a internet? E qual o pior lado de trabalhar com ela? Eu acho que o pior lado de trabalhar com a internet eu já reclamei bastante, sabe? Então, hoje eu só vou falar sobre a melhor coisa que eu aprendi com a internet. Eu sei que muita gente reclama do Twitter. E eu também reclamo do Twitter. E quando eu chego na terapia pra falar sobre alguma coisa do Twitter que me incomodou durante a semana, a minha psicóloga já fica assim. Tá bom, né? Vamos concordar que Twitter não é parâmetro banano. Tudo bem. Eu concordo com ela, mas a gente também conversou sobre o fato de que o Twitter abriu meus olhos pra muitas coisas. Eu acho que o Twitter é um lugar que você facilmente sai da sua bolha. Várias opiniões diferentes que chegam muito longe, às vezes. E levanta debates que muitas vezes são necessários, assim. Eu sei que tem muita gente que fala, ai, o Twitter mimimi, não sei o que, pipipi, lá 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 lá. Só que a minha consciência social mudou muito por causa do Twitter. Eu aprendi muito sobre a perspectiva de pessoas diferentes. E eu acho que essa parte vale quase por todo ruim, assim, que vem junto com a internet, com o Twitter, com a opinião das outras pessoas. Porque, de verdade, eu acho que antes de eu começar a usar ativamente o Twitter, eu era uma pessoa bem ignorante, assim. E, principalmente, eu acho que no mundo gamer, agora que as coisas estão melhorando um pouco. Mas eu sentia sempre que eu ficava fechada. Usando o Twitter mais, eu entrei em contato com pessoas de outros nichos, de outras comunidades. Não para de passar carro nessa porra. O que, consequentemente, me ajudou muito como mulher, por exemplo. Porque tinha muita coisa que me deixava confusa, que me machucava, que eu não entendia. Que depois eu fui entender que já eram pautas feministas há muito tempo. O que você mais gosta de desenhar? Eu não sei se é o que eu mais gosto de desenhar, só que o que eu mais desenho são os rostos. Personagens mais mulher, né? Tipo, se você me dá um caderno, assim, pra eu rabiscar alguma coisa, provavelmente é isso que eu vou desenhar. Agora, se você for me perguntar de satisfação pessoal, eu amo pintar nuvens. Não sei, tipo, me dá um conforto muito gostoso. Dá mais liberdade, porque as nuvens podem ter qualquer formato. E as cores que eu uso também, eu acho que me deixam muito em paz. Então, é. Qual foi o primeiro instrumento que você aprendeu a tocar, Flops? Teve influência da família? Com certeza teve influência da família. A minha mãe, ela sempre foi muito preocupada com a gente, eu e os meus irmãos, em questão de educação. Então, que tocar instrumento ajuda, desenvolvimento cognitivo, pipipi. O primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi o piano. E eu comecei com 3 anos de idade. Desde bem novinha, esse interesse em música e muito incentivo também. A minha mãe sempre incentivou a continuar. Como tu se sente depois de tu compartilhar uma arte sua? Ao mesmo tempo que eu sinto muito alívio por ter terminado a arte, eu também sinto um pouco de pânico. Porque eu começo a ficar analisando tudo e começo a ter um monte de defeito. Aí eu fico incomodada. Muito incomodada. Aí eu paro de olhar. Sabendo duas línguas diferentes e sendo fluente nas duas, em qual você geralmente mais pensa? Eu sinto que eu sempre respondo essa pergunta, então eu vou responder em vídeo. As pessoas vão continuar perguntando. Eu penso nas duas línguas, mas no geral, eu penso ele é mais abstrato. Eu não sei explicar direito, porque assim, eu tenho um diálogo interno bem forte. Tipo, barulhento. E eu acho que a maioria das pessoas também tem, só que o meu não é necessariamente com palavras, entendeu? No pensamento. Tipo, não é... Entendeu? Mas quando você fala duas línguas desde pequenininho, tudo tem dois nomes. Então, às vezes você não pensa um nome ou outro, você só pensa o conceito, sabe? O que é engraçado, porque pensando agora, eu sou uma pessoa que faz muitas analogias. Eu acho que talvez é por causa disso. Como foi sua primeira experiência com ensaios fotográficos? A timidez atrapalhou? Mano, atrapalhou. Meu primeiro ensaio foi com o Luiz Clás. E eu fiquei bem nervosa, eu tava bem ansiosa. Tipo, eu fazia pose pra ele tirar a foto, aí eu ficava... Já foi? Já tirou? Mas isso, você vai ficando mais confiante depois que você já entende melhor as suas poses, o seu lado bonito, blá, 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 blá. Se for a sua primeira vez, você pode conversar com o seu fotógrafo e falar Olha, tipo, eu nunca fiz isso. Então, se você puder pegar mais pesado na direção, eu não sei muito bem o que fazer. Tipo, é só conversar, sabe? Faz parte do trabalho do fotógrafo te deixar confortável. Então, provavelmente, vai contar uma piada pra você rir, pra você ficar mais de boa, pra você relaxar. Então, não tenha medo, tá? Porque isso é parte do trabalho deles também. Qual instrumento você mais gostou de tocar até hoje e por quê? Eu acho que é a flauta. Eu amo tocar todos os instrumentos, assim. Eu sinto que o meu instrumento principal provavelmente é baixo. Se uma pessoa chega pra mim e fala assim Ai, você é o quê? Tipo, você toca que instrumento? Eu vou falar, pô, eu sou baixista. Eu aprendi a tocar vários instrumentos na minha vida, mas a flauta eu acho que é a mais divertida. Porque eu me sinto uma fada nórdica e esse é problema meu, entendeu? Como estão as musiquinhas autorais? Gente, as musiquinhas autorais estão andando, assim. Agora eu tô fazendo um projeto com uma outra cantora que vai sair em breve. Mas que é surpresa. Enquanto não saem as minhas outras músicas autorais, vocês podem ouvir a minha música única que eu tenho publicado até agora. Que, na verdade, agora tá no Spotify. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês darem stream. Eu não sou uma lenda. E é isso, gente. Esse foi o Ask Flops. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessas orelhinhas, eu vou deixar na descrição o link da loja que faz. Se você quiser participar do Ask Flops e quiser mandar perguntinhas, é só me seguir no Instagram. Que eu abro uma caixinha de perguntas lá pra vocês mandarem. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!